Através de denúncia de populares, a polícia militar chegou até a uma tentativa de homicídio. O caso aconteceu em um bairro periférico do município de Breves. A esposa do agressor estaria sendo assediada pela vítima. Isso é o que teria motivado o crime. Por volta das 10 horas da manhã de segunda-feira, a vítima estava no seu estabelecimento comercial, quando foi surpreendida com vários golpes de faca. A companheira realmente confirmou aquela versão preliminar. Ele já chegou, inclusive, agredindo a vítima pelas costas, dando uma facada nas costas da vítima. Por isso que a gente trabalha com a hipótese tentativa de homicídio. Pela maneira como foi conduzida a situação pelo agressor. O fato de ele já ter saído com uma faca, uma faca que ele amolou no mesmo dia, inclusive, horas antes. Então, tudo leva a crer que realmente o ânimo era de praticar homicídio contra a vítima. Segundo o delegado responsável pelo caso, uma terceira pessoa que presenciou toda a situação, teria separado o agressor da vítima durante a ação. O homem que desferiu os golpes de faca ainda teria ido para a casa de uma prima, mas a polícia foi acionada e ele foi preso em flagrante. O mesmo ainda foi conduzido até a delegacia de polícia civil, onde irá responder criminalmente pela tentativa de homicídio. Não se trata de uma pessoa com histórico criminoso. É uma pessoa que tem uma vida normal, trabalhador, mas que agiu motivado pelo ciúme e agora vai responder por isso. Até o momento, não obtivemos informações sobre o estado de saúde da vítima. Então, vamos lá.